E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Daniel Filho. Se você ainda não é inscrito, pare tudo o que você está fazendo agora, se inscreva no canal, já deixe o teu positivo, ative o sininho de notificação para que você receba todas as postagens aqui do canal. E aquilo que eu considero mais importante, comente, comente, comente muito para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa interagir e o mais importante, para que você possa tirar todas as suas dúvidas a respeito dos produtos que eu mostro aqui para você. Vamos fazer o unboxing juntos hoje, pessoal? Deixa eu ver aqui, olha como é difícil abrir, tá? Hoje a gente vai fazer o unboxing, deixa eu abrir aqui, da nossa, nosso kit manual. Esse já é o nosso segundo kit da manual, pessoal, tá? Olha a caixinha ali, sua dose, olha lá, sua dose de cuidado diário chegou, manual aqui, tá? E aqui os produtos muito bem embalados nesse papel, não é um papel de seda, mas é um papel com a marca da manual. Aqui você tem uma etiquetinha, vamos abrir. Belezinha, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem aqui as mesmas coisas que vieram da outra vez. Power Shampoo, olha. Novidade, galera. Novidade para você e para mim. Antes nós tínhamos duas embalagens, tá? Duas embalagens do Power Shampoo, que eram duas embalagens de 200ml. Vou colocar até aqui na descrição do vídeo ou num cardzinho e tal, para que você possa ver meu produto anterior, há três meses atrás, tá? Ainda não venceu três meses de uso, faltam seis dias hoje e já chegou a segunda leva na assinatura, tá? Sal palmeto, café verde e mentol. Esse shampoo é caríssimo, pessoal. Ele é caríssimo. Por isso eu não optei por continuar com ele. Foi a última vez que eu vou fazer a escolha do shampoo. É um excelente shampoo. Ele tem mentol, faz uma diferença, é muito refrescante. A sensação de cabeça limpa e principalmente, sabe, você não fica com aquela testa brilhante. Ele é sensacional. Mas, não senti tanta diferença assim e, na minha opinião, é um produto muito, muito caro. Aqui tem uma recomendação para abrir o seu Power Shampoo. Apenas gire suavemente a tampa. Vamos dar uma olhadinha, olha só. Vamos ver. Ok. Não estou conseguindo abrir, pessoal. Não estou conseguindo abrir essa tampa. Deixa eu ver se tem que abaixar ou se tem que levantar. Difícil de abrir essa tampa. Vou ler aqui com você. Para abrir o Power Shampoo, apenas gire suavemente a tampa do frasco no sentido anti-horário, até que a saída do produto seja desobstruída. Ah, ok. A tampa não abre nem para cá, nem para lá. Simplesmente um furinho em cima. Dá uma olhada. Pronto. Resolvido. Sai por aqui. Eu tentando abrir com você para um lado e para o outro. Não. Então, é simplesmente assim. Tá? Essa é a nova embalagem do Power Shampoo. Belezinha. Aqui o manual do Power Shampoo, ensinando a abrir. Aplique o shampoo diretamente no couro cabeludo. Basta aplicar, espalhar e deixar agir por um minuto. É realmente um bom shampoo. Tá? É realmente um bom shampoo. No entanto, pessoal, na minha opinião, um shampoo de 400ml custar 100 reais é muito puxado. Tá? Eu estou sendo muito sincero com você. Vou mostrar aqui esse recebinho. Tá? Shampoo anti-queda Quartary. Sei lá o que significa. 100 reais. Porra. É um shampoo caro. Tá? Entrega supostamente grátis. 364 kit total. Vamos para o segundo produto. Esse aqui veio igual. Roselis, a mesma farmácia de manipulação anterior, se eu não me engano. Lembrando que a manual tem farmácias de manipulação cadastradas junto a ela por todo o Brasil. Tá? Então, você muitas vezes recebe de lugares diferentes. Isso é uma coisa importante para você que está aí do outro lado saber. Tá? Parece que o visual está diferente. Tá? Eu vou pegar os produtos anteriores para mostrar para você. É, eu tinha razão. Essa é a biotina anterior. É uma imagem mais escura, né? A embalagem parece a mesma. A embalagem plástica. Mas o rótulo é diferente, tá? O novo rótulo é um pouquinho mais claro. Uma indicação hair aqui ao lado. É 5 miligramas igual. Tá? A anterior foi fabricada pela doutora Roselis também. Então, aqui, acho que acredito que seja a mesma doutora Roselis. Tal e coisa. É diferente a embalagem. Vamos ver se o produto parece diferente ou não. Vamos ver. Difícil de abrir. Não. Não. Mesma coisa. Mesma cápsula azul e branco. Uma cápsula pequenininha. Tá? Olha lá. A anterior era assim, ó. Olha lá. A mesma coisa, ó. Essa é a mesma cápsula anterior. Tá? Não consigo nem fechar a outra. E aqui, mesma coisa, o minoxidil. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha lá. O minoxidil é branquinho. Cápsula pequenininha. Essa cápsula está diferente da outra, pessoal. Mesma doutora Roselis. Deixa eu guardar aqui dentro. A cápsula é branca. O minoxidil anterior. Base 2,5. Deixa eu ver esse. Minoxidil base 2,5. Mesma coisa. Esse é o novo. Esse é o novo. E aqui, você tem uma cápsula que parece transparente. No antigo, você tem um desidratador ali. Alguma coisa assim. Deixa eu ver se no novo tem. No novo, você não tem. Aquela... Mas eu vou colocar. Porque isso é um defeito muito grave, na minha opinião. Tá? Essa embalagem de sílica é muito importante. Ela ajuda a preservar os comprimidos bem sequinhos. Tá? No minoxidil. Tá? Deixa eu ver aqui. Se o antigo tinha. Não. Não tinha. Tá? Então, é isso aí, ó. Então, você tem aqui biotina. Você tem aqui minoxidil base 2,5. Numa nova embalagem. Um shampoo numa nova embalagem. Agora, vamos falar um pouquinho, pessoal, a respeito de valores. Tá? Na minha opinião, esses valores estão bastante salgados. Tá? Você teve... Você tem um acréscimo de quase 100 reais em relação à sua primeira compra. Muito grande. E aí, na sequência, pessoal, você tem também aqui o receituário. Tá? O receituário assinado pelo médico que faz a tua consulta. Tá? Olha lá. Você tem o receituário de cada um dos medicamentos. Inclusive, do próprio shampoo. Tá bom? Ah, outra coisa importante e bem interessante. Você continua tendo o indicativo de uso de cada um dos produtos. O indicativo de evolução do tratamento. Primeiro e segundo mês. Do terceiro ao sexto mês. Que se espera essa evolução. E a partir do sétimo mês. Lembrando que, por esse preço, eles ainda oferecem todas as consultas. Oferecem ainda a possibilidade de você fazer consultas paralelas. E ainda tirar todas as tuas dúvidas, caso você tenha. Você recebe também as bulas de cada um dos medicamentos. Para que você saiba como utilizar. Ou seja, é um material bem completo. Você tem o indicativo de evolução do tratamento. Você tem as bulas. Você tem o receituário. E eu acredito que é um produto muito bacana. Agora, mais importante do que ter um produto legal, do que ter um produto bonito, do que ter um produto bem atualizado. É fundamental que você tenha um produto que funcione. Por isso, eu recomendo a você. Tire as fotos que o site pede. Faça você a tua comparação da evolução do processo. Não atingindo bons resultados? Entre em contato com eles. Ou procure você o teu dermatologista. Falou, galera. Espero que vocês tenham gostado de ver essa linha manual todinha redefinida. Novo visual redesenhada. Para você, um abraço. Não esqueça o like. Tchau.